Eu queria iniciar falando um pouco sobre o momento que o Brasil atravessa e os desafios que temos pela frente para o Brasil como um todo, mas especialmente para o setor de telecomunicações. O Brasil nos últimos 12 anos viveu uma intensa mudança na sua economia, mas mais especialmente nos impactos sociais que a mudança econômica provocou. Nós vivemos um período de forte crescimento, com expansão do mercado de trabalho, expansão econômica das empresas, mais de 20 milhões de empregos novos gerados, formais, sem contar o impacto que existe na sempre indesejada, mas existente informalidade. É uma expansão considerável na infraestrutura do país, uma expansão no número de jovens que frequentam a universidade, no número de pessoas que frequentam a educação de maneira geral, uma ampliação muito grande dos horizontes do comércio exterior brasileiro, tanto para exportação quanto para importação, e uma mudança efetiva na perspectiva de 40 a 50 milhões de brasileiros que estavam literalmente excluídos da sociedade no que diz respeito ao mercado de consumo e também a participação social e que foram incluídos vindo da classe E para a classe D ou da classe D para a classe C, sem falar aqueles que migraram da classe C para a classe B e dessa para a classe A. Ou seja, houve uma mudança de composição da pirâmide social brasileira, uma mudança de todos os mercados de consumo interno, um acesso muito grande das pessoas a novas possibilidades de participação e de consumo e também uma demanda renovada por serviços, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Isso é, cada um de nós observa no dia a dia, na convivência com a família, com os amigos, no local de trabalho, como mudou a perspectiva das pessoas em relação a esse tipo de acesso a serviços e direitos essenciais. Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o Brasil enfrenta alguns desafios relevantes na macroeconomia, especialmente nesse momento em que a economia mundial faz um processo de mudança de perspectiva, uma estagnação com zonas de recessão na Europa, uma desaceleração grande na Ásia e ao mesmo tempo a economia americana tentando reagir, mas com dificuldades para conseguir consumar uma reação. Eu estou colocando esse aspecto conjuntural, nacional e internacional de início, para a gente tratar dos desafios que teremos para frente. Primeiro, porque também nesses últimos 12 anos, em função das mudanças tecnológicas intensas que tivemos nesse período, houve uma forte mudança de vários setores da economia, mas especialmente o setor de telecomunicações. Nós tivemos no Brasil e no mundo vários fenômenos que mudaram a relação das pessoas com a forma de se comunicar. A explosão das redes sociais, por exemplo, suscita uma série de possibilidades e práticas por parte das pessoas, especialmente os mais jovens, mais de todos nós que usamos as redes sociais, que mudou a forma de nos comunicarmos com as pessoas do ponto de vista tanto individual quanto coletivo. A possibilidade que se abriu de termos hoje mecanismos de comunicação que formam grupos variados de acordo com o interesse, criou um impacto grande no hábito das pessoas e tem impacto grande também na indústria das telecomunicações. A forma de gestão das empresas em relação à sua publicidade mudou fortemente com a massificação de grandes redes de internet, de grandes grupos que exploram a publicidade a partir dos próprios hábitos de consumo de internet das pessoas. A chegada da TV digital e o crescimento da TV por assinatura também provocou uma forte mudança do comportamento dos espectadores, consumidores e cidadãos em relação ao meio de televisão. Então existe um processo de mudança intensivo que é a obrigação do governo, primeiro, acompanhar do ponto de vista das tendências econômicas que podem resultar em mudanças efetivas em vários setores, não só mudanças do ponto de vista da economia nacional, mas da relação do Brasil com o resto do mundo. O governo tem que acompanhar para fomentar a indústria para que nós possamos ter a apropriação de riqueza para os brasileiros pela importância desse setor e também o governo tem a obrigação de regular do ponto de vista sócio-econômico para que nós tenhamos esse segmento que é transversal e que atinge todas as áreas de convívio econômicas ou sociais, que ele possa ser cada vez mais um instrumento de democratização e de cumprimento pleno daquilo que a nossa Constituição prevê enquanto projeto de sociedade democrática, sociedade plural, sociedade que enfrenta as suas dificuldades através do conflito de ideias e que resolve essas dificuldades da maneira mais institucional possível. Ou seja, nós temos que sempre alinhar, não só no setor de telecomunicações, mas especialmente nesse setor que, como eu disse, é transversal e faz toda uma inter-relação com o conjunto das atividades humanas que são desenvolvidas no país e fora dele, nós precisamos sempre pensar o setor para fazer com que o setor seja um instrumento do cumprimento dos anseios dos constituintes que há 26 anos atrás, quase 27, fizeram um projeto para a sociedade onde nós buscamos um país justo, democrático e que permita a inclusão de cada um dos seus participantes, e de cada uma também das suas participantes. Ou seja, nós temos que ter essa ambição. Essa ambição significa, primeiro, assegurar que nós tenhamos no setor de telecomunicações competição, disputa no sentido de propiciar investimentos que gerem qualidade, que gerem quantidade, que gerem acesso, disponibilidade, para que os brasileiros estejam sempre com a sua mais ampla abrangência, estejam sempre alinhados com aquilo que de houver de mais moderno tecnologicamente no mundo. Eu acho que tem que ser uma ambição da sociedade brasileira e do governo brasileiro, do governo da presidenta Dilma Rousseff, que nós possamos ter um alinhamento pleno com a tecnologia que existe no mundo. E nós achamos que isso é um papel do governo e é um papel do setor privado. Nós temos que ter um relacionamento sinérgico entre governo e setor privado, de modo a não ter nenhuma visão maniqueísta, nenhuma visão preconceituosa de parte a parte, para que nós possamos fazer, assegurar um ambiente propício a investimentos, porque, obviamente, as empresas buscam retornos sobre o seu capital, e é um desejo absolutamente legítimo e necessário, necessário, mas também a sociedade busca serviço o melhor possível, a um custo menor possível. Ou seja, como que o governo pode fazer, como que o Estado brasileiro, e quando eu falo governo, não é só poder executivo, é o executivo e o legislativo, e também, que não é governo, mas que é parte do sistema de tripartição dos poderes, o poder judiciário. Como é que nesse ambiente regulatório, nesse ambiente de democracia, nós podemos fazer com que esses atores, todos hajam no sentido de propiciar esse ambiente de composição de interesses, de sinergia, como eu disse antes, para que nós possamos ter um ambiente onde as empresas se sintam estimuladas a investir, para que elas se sintam estimuladas a investir na parte, digamos que tem grande rentabilidade, mas que, entendendo as necessidades do país e o projeto institucional e de governo, possam também realizar investimentos que sejam, que viabilizem o acesso nas áreas de menor rentabilidade. Segundo, que nós possamos ter sempre a busca do Brasil também ser um produtor de tecnologia, não apenas consumidor. O Brasil já é um produtor de tecnologia nessa área, mas nós temos que ter a ambição de ampliar, para que a nossa participação seja cada vez maior e que nós sejamos um exportador líquido de tecnologia para assegurar receitas, empregos, impostos e, principalmente, o conhecimento para novos saltos tecnológicos. E nós devemos assegurar também que tenhamos, nesse setor tão importante, que tenhamos um ambiente que propicie para as pessoas a segurança do ponto de vista da sua privacidade, do ponto de vista da segurança dos seus dados, do ponto de vista também do conteúdo cultural necessário a um projeto nacional que se internacionaliza cada vez mais, mas que quer preservar a sua cultura e suas raízes. Então, esse é o debate que eu acho que o governo está colocando de maneira bem objetiva, como, por exemplo, no processo de expansão da banda larga. Nós estamos desenhando, e deve ser apresentado ainda no primeiro semestre, um projeto para a expansão da banda larga no país, que busque atingir o máximo possível de brasileiros com acesso à rede em banda larga e com uma qualidade que seja considerada aceitável, que seja boa para o conjunto das pessoas, com um preço que permita o acesso de todos os brasileiros. Então, esse é um projeto que exige a participação forte do governo no plano orçamentário, no plano regulatório, mas exige também fundamentalmente a participação do setor privado. Exige que nós tenhamos um diálogo permanente para verificar oportunidades que possam fazer com que o poder concedente e regulatório. Asegure mecanismos institucionais que façam com que as empresas se sintam estimuladas a investir grande quantidade de dinheiro para, muitas vezes, no curto prazo, não ter o retorno que seria o mais desejado pelos acionistas, mas apontando para uma perspectiva de médio e longo prazo onde terão o retorno esperado. Isso daí, com a participação do setor financeiro, muitas vezes, resulta em engenharias extremamente criativas e positivas para o país. Nós temos, por exemplo, uma discussão que todos aqui certamente conhecem, que é a discussão do processo de concessão da telefonia fixa. Que nós temos que pensar como atualizar esse processo que foi definido legalmente num período tecnológico muito distante, embora há poucos anos de diferença, mas bem distante da realidade atual, é só lembrar aqui pela composição do plenário, muita gente aqui certamente não teve telefone na infância. Eu não tive. Quando era criança, não tinha telefone em casa. Depois passamos muitos anos que a relação com o telefone era um único telefone no domicílio. Hoje o nosso problema é achar o celular quando quer fazer uma ligação. Onde que está o celular? Deixando o quarto, caiu na cama, está no sofá. E o celular também que surgiu com a possibilidade de tornar a comunicação por voz móvel, hoje talvez a coisa que menos façamos no celular é falar. Nós usamos o celular para um monte de coisa, mas muitas vezes passamos quatro, cinco horas sem dar um único telefonema. E isso também impacta o setor, impacta o projeto para esse segmento. Então, tanto no segmento de rádio difusão, quanto no segmento de telefonia, nós temos que ter esse horizonte muito claro. Inclusão, desenvolvimento, emprego, renda, impostos. Nós temos que resolver no Brasil uma questão em relação aos impostos que é extremamente complexa, que é o papel do ICMS para o setor de telecomunicações, que é um desafio enorme porque evidentemente, ó, tem um celular tocando, né? É, evidentemente, todos sabem que quem é governo, não importa de que partido, gosta dos mecanismos de arrecadação mais fáceis que permitam a arrecadação mais rápida e mais intensiva, mas é um tema que nós precisamos nos alinhar com o resto do mundo em termos de tributação, não só nisso, a minha opinião há mais de 20 anos é que o Brasil, a principal tarefa nós temos é alinhar nosso sistema tributário com o praticado da maioria dos países do mundo para evitar a tributação regressiva que provoca uma série de problemas econômicos e sociais no país. Mas no setor de telecomunicações, quem lida com ele sabe que é um segmento que é fortemente impactado por essa característica de um sistema tributário que tributa mais trabalho e consumo e menos renda e propriedade. E eu cito como exemplo de contraposição ao nosso modelo nada mais, nada menos que o sistema americano que é fortemente concentrado em renda e propriedade e tem uma tributação suave sobre o trabalho e o consumo. Poderia citar outros países da Europa ou da Ásia ou da própria América do Sul. Mas então no setor de telecomunicação esse é um impacto extremamente relevante. E nós precisamos tratar também do aspecto da atualização aí já falo de rádio difusão da atualização do marco regulatório da rádio difusão que é de 62 e que tem vários dispositivos normativos posteriores e que eu acho que pode ser modernizado de uma forma democrática com debate aberto com ampla relação com a sociedade e criando as condições para que nós possamos ter efetivamente um setor de rádio difusão em primeiro lugar atualizado do ponto de vista tecnológico e que seja transparente e democrático com a ampla visibilidade por parte dos cidadãos de quais seus deveres e direitos. Cidadãos e pessoas jurídicas evidentemente que são dirigidas por cidadãos. Então eu queria finalizar essa minha fala dizendo o seguinte nós estamos com uma visão de amplo diálogo em relação àquilo que a gente precisa fazer no Ministério das Comunicações. Obviamente isso vale para todo o governo mas em relação às comunicações o nosso primeiro objetivo é deixar claro que o Ministério das Comunicações é um espaço de intensa discussão democrática sobre o futuro do setor tanto do ponto de vista de telecomunicações quanto do ponto de vista de rádio difusão e que esse segmento que é tão importante para a sociedade ele precisa ter a capacidade de se reinventar rapidamente sob pena de nós perdermos oportunidades oportunidades são colocadas por novas tecnologias e por transformações no segmento que vão permitir outras oportunidades de geração de valor para toda a sociedade então eu queria encerrar dizendo que é uma alegria estar aqui e que eu fico à disposição para o debate com todos os senhores e senhoras obrigado obrigado